O que foi a cerveja que descobriu a cerveja? Ou será que foi a cerveja que descobriu a alma de Deus? O fato é que naquele dia, alguém saboreou a cerveja pela primeira vez e dedicou aquela bebida divina aos deuses. Desde aquele dia, a cerveja descobriu a vida. Foi hoje, nos primeiros quatro meses, a cerveja foi uma das forças que traz das grandes civilizações da atividade. Gente que fez dela muito mais do que foi a vida e, às vezes, cada vez mais longe. Sua receita ganhou novos ingredientes e viu o ar de pelas formas disciplinadas dos morros de cerveja. Enquanto era disputada nos parcelas, a cerveja ganhou o povo nas tabanas, onde todo mundo se encontrava, onde o carrega é essa. A cerveja não custou a presença.